Eu sou a Júlia Ferraro, eu trabalho com uma produtora de eventos para mulheres chamada Clube do Batom. Também sou sócia de uma boate para casais, chama 2 a 2, no Rio de Janeiro. Então eu trabalho ativamente com a sexualidade e com os efeitos e por que as pessoas buscam isso e como isso pode curar, como pode influenciar a vida delas para algo que elas ainda não entendem. O nosso trabalho é gerar esse saber, essa vontade, essa busca, esse contato. Por que eu estou fazendo o curso de coaching? Para me responsabilizar mais em relação às pessoas que buscam a gente. Acho que a gente tem que saber o poder que a gente tem na mão. E quando se trata de sexualidade, esse poder é imenso. Então eu estou fazendo esse curso para entender as ferramentas, entender um pouquinho mais do comportamento humano, que apesar da gente sempre estar ali conhecendo esse comportamento, a gente precisa validar melhor, avaliar melhor e oferecer sempre o melhor para as outras pessoas. Essa experiência que eu tive agora, eu acho que foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Assim, foi uma quebra total na minha vida. Para quebrar crenças limitantes, né? Porque entre a gente, nossos objetivos, nossos sonhos, é só a gente mesmo, né? A gente consegue alcançar tudo, tudo. Se a gente quiser, se a gente tiver a acreditar de verdade o que a gente quer, a gente consegue, com certeza. E hoje foi justamente uma vivência para quebrar essas crenças, para você destruir tudo que está no teu caminho. E foi isso que eu fiz, eu destruí. Arregacei geral mesmo. E foi muito bom, assim, foi libertador. Eu ri, eu chorei, eu gritei, eu babei, eu, sabe? Fiquei com sangue no olho. E se tivesse mais, eu ia fazer de novo. Porque ter raiva é bom, sabe? Você não precisa estar nesse padrãozinho. Ai, não, você não pode ter raiva, tem que ser meditatório e tal, não é isso. Você tem que ter raiva, faz parte do ser humano. E você tem que botar essa raiva para fora, tem que fazer alguma coisa boa com essa raiva. E a raiva que você bota para fora é para quebrar o seu opressor. O que está dentro de você te oprimindo, para você fazer o mundo melhor. E é isso que eu quero. Eu quero ajudar as pessoas a fazer o mundo melhor.